Como eu havia dito sobre o que está acontecendo na política sobre o Pablo Marçal, eu fiz vídeo muito antes sobre esse assunto e agora me criticaram os bolsominos. Teve pessoas que não me criticaram, são bolsonaristas, mas não são bolsominos. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho político de estimação, votei Bolsonaro, tenho uma certa consideração pelo Bolsonaro, mas acho que ele tomou atitude que não condiz com a minha concordância, vamos dizer assim. E aqui o papo é reto, como eu sempre digo, se eu não concordo, eu não concordo, independente do político, independente do partido, meu partido não é o Brasil. Eu tenho que concordar com tudo que um amigo meu fala. Aí depois dos meus vídeos começaram a acontecer várias coisas que todo mundo vendo e todos os canais falando. Inclusive os podcasts, Fala Grau, inclusive o político, inclusive a inteligência limitada, todos falando a mesma coisa que eu falei bem antes, que eu vi bem antes. Falando sobre Bolsonaro. Na crítica, que tem é o Bolsonaro. Não é porque eu gosto do Bolsonaro, não é porque eu sou de direita, que eu não tenho que ter meus questionamentos. Eu tenho que ter meus questionamentos. E acho que o Bolsonaro está dando muito mole para o sistema. Assim como ele deu para o Alexandre de Moraes no governo dele. Deixou o Alexandre de Moraes se envolver e atrapalhar o governo dele. Assim como ele está dando mole para o Valdemar da Costa Neto. E até o Nicolás Ferreira foi em São Paulo e falou, pô, vou conversar com o Tarcísio. Ele não quis fazer vídeo com o Ricardo Nunes. Ele não quis fazer, porque ele não é burro. Então, a gente vê que o Ricardo Nunes é tudo puxado para a esquerda. Pediu ajuda ao Nunes contra Pablo Marçal, que foi cortado novamente. A esquerda fez o que quis. Fez o que quis de uma coisa fora da regra, fora da lei. Que é censurar o político que está usando só a rede social para isso. Aí querem punir o cara porque ele estava usando o seu dinheiro, não o dinheiro público, para a campanha dele. Não pode. Tem que ser o dinheiro do partido. Ele não pode usar o dinheiro dele. Tem que ser o dinheiro público. Isso é um esculacho. Mas eu falei isso tudo antes. E tive várias críticas. Vários haters. Agora são todos falando a mesma coisa que eu falei. Para vocês verem que eu tenho razão. Bolsonaro não tem que se vender a Valdemar, ao PR. Bolsonaro tem um povo a seu favor. Tem um povo a seu lado. Ele tem que aprender a usar o poder do povo. Para poder ser respeitado. A maioria do partido que vai vir junto com o Nunes e o Nunes ganhando, ou os políticos que virão, são inimigos. Que depois vão derrubar o Bolsonaro. Então o cara não pode se vender o sistema. Ele tem que seguir aquela linha da direita. Tanto que o que ele está tendo era o Salles. Mas o Valdemar falou, não, vai ser o Nunes e acabou. Quem é Valdemar da Costa Neto? Pelo amor de Deus. O Bolsonaro tem que ter mais atitude nos atos. Não só no falar. Até na manifestação ele vai e a vida, não vou falar mal do juiz. Tal. O negócio não é falar mal. O negócio é falar a verdade. Quando ele era deputado, nada a perder, ele era o Bolsonaro. Aí como ele acha que hoje ele tem muito a perder, e como o presidente ele achou que teria muito a perder, ele acabou deixando ser e sendo adestrado. Mas ainda tem uma chance dessa. Mas você não acha que o Bolsonaro tem que fazer algumas alianças para a gente ter ele novamente no poder lá na presidência? Com a esquerda? Ele não precisa. Eu sei que a nossa direita, a direita, na verdade a direita, ela sempre joga sujo. Ela fecha com errado, ela compra. Será que o Bolsonaro não está tentando fechar algumas alianças para de repente voltar na ativa? Cara, mas a aliança, a direita cresceu, Pacarel. Tem muita gente da direita que hoje pode ser fetalizada com a própria direita. Antigamente não, era muito de esquerda, pouco de direita. Mas através do Bolsonaro, a direita cresceu. Então tu não pode vender a tua alma para fechar com gente de direita. Ainda mais a maioria de direita, ele está fechando com a maioria de direita. Não, tu não pode vender a tua alma para tu fechar com gente de esquerda. Porque a maioria, quem está fechando gente de esquerda, partido de esquerda, quem vai chegar no final vai trair ele, vai ferrar ele. A esquerda faz o que quer, rasga a Constituição, censura. Censurou o Papo Marçal, só porque sabe que o Papo Marçal está crescendo, 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 crescendo. Porque ele fala a verdade de dar o papo reto. O povo está cansado de historinha, o negócio é dar o papo reto mesmo. E ele dá o papo reto, aí vai lá e corta a voz do cara. Através da para-choque de comunista, estava a Tamaral. Se eu morasse em São Paulo, eu votaria para o Papo Marçal. A minha segunda opção seria Marina, a Marina Helena. Quem fala Maria Helena, outros fala Marina Helena, eu acabo não sabendo, mas acho que é Marina Helena. A minha segunda opção seria Marina Helena. Mas a minha primeira opção é o Papo Marçal, que tem chance. E muita chance de ganhar até no primeiro turno. E o povo de São Paulo, se quiser um São Paulo melhor, uma vida melhor, Papo Marçal. Ah, o cara não tem experiência, o cara é o do zero, filho de faxineira, com servidor público, e chegou onde chegou. E o cara não tem experiência. Mas você acha, com todos esses percalços aí que estão rolando em relação ao Papo Marçal, fechando as contas das redes sociais dele, você acha que ele também não vai acabar sendo ilegítimo na política? Ele é ineligível. Ineligível. Não, pela lei não, mas a esquerda é complicada. Mas se fizer isso com o Bolsonaro, totalmente errado. Mas ainda não chegou a eleição. O Bolsonaro vai ser elegível de novo. Mas para isso a direita tem que se unir e buscar o seu direito. A direita não busca o seu direito. Aí a esquerda faz o que quer. Porra, fora das quatro linhas. Igual disse o Bolsonaro, quatro linhas. Aí o Alexandre de Moraes vive da narrativa. Toda a esquerda vive de narrativa. Não, mas o Alexandre de Moraes principalmente, porque ele ferra a constituição do que está escrito, porque a narrativa dele é outra, a interpretação dele é outra, quando a interpretação tem que ser real. Ah, não, mas eu não interpretei essa frase desse jeito. É, ele é um sabonete. Interpretei de outro jeito. Ele vai fugindo. Pode isso, Arnaldo. Não tem como, filho. Só que aí é a direita que tem várias pessoas ao seu lado. O Bolsonaro que tem um povo ao seu lado não tem uma atitude real. Uma atitude real. Vai ter manifestação agora, dia 7 de setembro. O impeachment do... Alexandre de Moraes. Pode ser votado dia 9 de setembro. É, e falar nisso, você que ainda não se inscreveu lá para poder ter o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu já não escrevi, você que acha que não. Não, eu estou falando... Você tem que falar isso para a galera que está te enviando. Então, mas eu já não escrevi. Então, ele está dizendo vocês que não se inscreveram no impeachment do Alexandre de Moraes, que está com 900 e poucos mil assinaturas. São poucas, porque quando... 900 e poucos é mil. Tem que chegar a 5 milhões para botar mais pressão. E quando o Coppola pediu o abaixo-assinado, chegou a 5 milhões. Caiu Coppola, que está junto com o Papo Marçal. Então, todo mundo tem que assinar lá o abaixo-assinado para o impeachment do ditador da toga. Infelizmente, ele se virou a ditadura no governo Bolsonaro pelo Bolsonaro não tomar as atitudes que deveria tomar para cortar as asas dele do início. E o pessoal, eu falei sobre isso antes de todo mundo estar falando. Aí depois disso já veio a censura. Depois disso está todo mundo falando sobre o que eu falei antes. É só ir no meu canal, compartilhar o meu vídeo, para as pessoas que não ouviram o que eu já estava falando antes e sendo criticado. Não pode falar isso do Bolsonaro. Eu não estou falando mal dele. Eu estou criticando e fazendo questionamento. É a mesma coisa eu não poder questionar um amigo. Eu não poder questionar um filho. Eu posso questionar. Porque eu tenho que ter minha opinião própria. Eu não posso ser Maria vai com as outras. Então, não seja Maria vai com as outras. E o pessoal de São Paulo, se quer um bom governo e quer uma vida melhor, o Marçal no primeiro turno. Agora, se você botar o bom, isso é com vocês mesmo. Queria eu que o Marçal quisesse ter sido prefeito do Rio de Janeiro. Porque ele poderia comprar uma casa aqui. Como ele tem casa em vários lugares, ele ia ficar um ferro do tempo aqui para vir como prefeito aqui. Mas ele prefere o São Paulo, que é a maior prefeitura da América do Sul. e lá ele pode fazer uma grande diferença e vai, porque a pretensão dele é ser a presidente. Então ele não vai se queimar. Ele não é um idiota igual o Dória. Ah, eu não vou largar a prefeitura e tal, tal, tal. Foi lá e largou a prefeitura no meio do caminho para ser governador. Foi governador. Mandou fechar um montão de lojas. Que se dane o povo. Tem que ferrar o Bolsonaro. traidor. Aí vem o Nunes apoiando o Josse Heissmann. Pelo amor de Deus. Até a Papig. Traidor. Aí todo mundo vê que o Bolsonaro não está afim de apoiar o Nunes. E gosta mais até do Marçal. Mas, por causa do Valdemar, está se deixando mandar para o Valdemar da Costa Merda. Está se deixando mandar para o partido. Vai acabar se queimando, filho. Acredito que em 2026 o Bolsonaro vai estar elegível. Mas será que ele vai ter eleitores? Então ele vai ter eleitores? A verdade é essa. Então é isso aí, meu papo. Eu sou o Nunes Domai e aqui o papo é reto. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. E compartilhe bastante. E fim? E fim de papo. E fim de papo.